Do dos Impéries, brabo dos brabo Toma, 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 toma A luz do luar, ela se joga pro lado de cá A patricinha toma uma bala E fica louco e começa a jogar Eu tô de copo na mão que mandou um do verdolho Ela brisou no maloqueiro Veio se jogando e perguntou se eu tinha isqueira Eu tenho fogo pra te dar piranha Então acompanha, põe fogo no beck lá no meu barraco Enquanto eu boto uma topcitona Oi, toma, toma Oi, toma, pica só piranha Oi, toma, toma Oi, toma, pica piranha Oi, toma, toma Oi, toma, pica piranha Eu tenho fogo no beck lá no meu barraco Enquanto eu boto uma topcitona Oi, toma, toma Oi, toma, pica só piranha Oi, toma, toma Oi, toma, pica piranha Oi, toma, toma Toma, pica piranha Eu tenho fogo no beck lá no meu barraco Enquanto eu boto uma topcitona Oi, toma, toma 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 Toma, 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 toma A luz do luar, ela se joga pro lado de cá A patricinha toma uma bala E fica louca e começa a jogar Eu tô de copo na mão que mandou um do verdolho Ela brisou no maloqueiro Veio se jogando e perguntou se eu tinha isqueiro Eu tenho fogo pra te dar piranha Então acompanha, põe fogo no beck lá no meu barraco Enquanto eu boto na top, cê toma Toma, 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 pica só piranha Toma, 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 pica piranha Toma, 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 pica piranha Põe fogo no beck lá no meu barraco Enquanto eu boto na top, cê toma Toma, 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 pica só piranha Toma, 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 pica piranha Toma, toma, toma Toma, pica, piranha E põe fogo no beck lá no meu barraco Enquanto eu boto na top, cê toma Toma, toma, 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 toma A luz do luar Ela se joga pro lado de cá A patricinha toma uma bala E fica louca e começa a jogar Eu tô de copo na mão que mandou um do verdório Ela brisou no maloqueiro Veio se jogando e perguntou se eu tinha isqueira Eu tenho fogo pra te dar piranha Então acompanha, põe fogo no beck lá no meu barraco Enquanto eu boto na top, cê toma Toma, toma, toma